Vambora, 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 vambora! Esquadrão, brabão! Minutos aí para iniciar a operação aqui na base Crimeia. Estamos aqui já, o Esquadrão organizado, o Léo aí, Evandro, Rodrigão, Chibata, Thiagão, e o Oxitão, o Oxitão está sempre atrasado, e aí galera, de novo, sempre que eu venho nos eventos eu sempre trago de brinde, não é para troca não, é de presente para a galera que nos acompanha, o Oxitão está guardando ali. E é isso aí, bora para a missão. Sabe por que eu gosto de jogar ao contrário aqui da galera aqui dos apoiadores, apesar de eu ser apoiador? É porque eu sou o cara que contraria a regra. Hoje eu vou chamar todos contra Moá. Hoje eu vou chamar todos contra Moá. É desses que eu gosto. Hoje eu vou chamar todos contra Moá. Regas foram feitas para ser quebradas. Meu objetivo hoje é Evandro e de Souza. A Chibata vai comer. Todo mundo acha que aquele vídeo foi na neve. Onde você estava? Na hora que eu olhei também, depois que você falou que era Bahia lá. E a esposa? A esposa achou que era. Achou. Ela olhou e falou, nossa, mas ele foi para fora para jogar, que lugar? Eu falei, não. E esse daí foi um dos meus últimos vídeos. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui no card. Ou só pesquisa aí. Fuzileiro e Sniper em Euclides da Cunha. Um cenário muito top. Totalmente branco, imitando a neve. Eu publiquei bastante story, deu lá na parte branca e tal. No domingo a galera achou que eu ia estar lá. Aí já foram tudo me caçar. E eu estava na parte verde, mirando lá para matar os caras. Que é o gameplay que eu vou soltar. Entendi. Os caras falaram, pô, eu achei que você ia estar no branco. Falei, ah, filha da mãe. Não, foi muito louco, muito louco. É isso aí, Daniel. Está vendo aí? A Bahia está em peso aqui. Está em São Paulo, o pessoal falando do campo lá, viu, irmão? A gente sempre brilha para isso e sempre acaba caindo no esquentimento. Predador, se tiver ativo... E aqui eu quero deixar os meus parabéns aí para os organizadores do aniversário da Baker School. Todo ano é muito top. A galera empenhada aí em trazer a diversão em primeiro lugar. Fica aqui então meus parabéns. Não é o PSAR. Aqui a intenção é se divertir. Eu recebo muitas perguntas aí como que funcionam as partidas de Airsoft. Então vou deixar um pouquinho do briefing aqui, que é o compêndio de regras que é lido antes de iniciar a operação. E aqui já separaram os esquadrões. É o time A contra o time B. Foi lido algumas missões. E bora lá. E aí galera, o Rodrigão está utilizando aí o colete Fuzileiro Sniper. Para quem tem dúvida, é isso aí. Deixa eu mostrar a parte de trás aí, Rodrigão. Aí, olha. Olha aí que show, ó. Isso aqui é porta Guille, porta Camelback, os bolsos. Isso aqui é o Drop Mag. Olha que coisa show, ó. Porta Magazine de pistola. Outro para SSX. Tá no talento. A casa tem uma par lá. É. É. Tiagão, cuidado que ele está tirando de você aí, viu. Lá eu catei, tá? A gente está vendo o cheiro de dentro da casa, lá pelo telhado. A gente está vendo o que ele está tirando de você aí, viu. Estava de... Estava de... Estava de... Estava de... Estava de... A perna? É. A perna é só que fica com visão, cumprida. Olha o Cowboy Sniper aí dando uma de médico. Fez a cura, bora pro game. Valeu. Um telhado aqui, ó. Ah. Telhado do restaurante. Entendi. Dentro do restaurante. É. Mas eu estou meio da janela embaixo, sabia? Vou cobrir aqui, ó. Tentar ajudar o Tiago. Olha o Tiago que você está... Está de boa já. Ó, os caras passando embaixo aí. Os caras estão aí... Dindo aí. É, tem que ficar na... Na encolita aqui e ver o que vai virar. Eu sei como passou essa bala no meio desse monte de mato, viu? É, tem que ficar na hora. Pista fria! Você tem que fazer a volta pelas costas deles? Dá pra fazer. Dá, mas... E aqui agora virou o lado do campo. Nossa equipe aqui, esquadrão apoiadores do canal, Fuzileiro Sniper. Vamos para o time de ataque. E prepara que a bala vai comer. Prepara! Olha onde nós estávamos ali com a bala. Olha onde nós estávamos ali com a bala. 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 Lá que eu estou vendo o braço do cara. Meu alvo saiu da mira. Ei, Cois. Oi. Vem aqui, aqui. Ai, ai. Manda. Matou? Deixa eu ver. Está vendo lá? Não? Lá, lá. Estou vendo. Será que eu pego? Quer tentar? Tenta lá. Fuzileiro que mata tem uma aqui ó se liga aí ó ó tem um aqui ó ó a cabeça não é mas é um cheirinho difícil mano é não é E aí E aí É e aí Legada a mala de novo agora Pegaram a mala? Cadê? Qual a mala que pegaram? Ah, posso agirar. Qual a mala? Passaram a bola. Já foi. Eu não achei ele também, já subiu. Tô vendo. Nossa, o cara tá vendo alguma coisa em cima. O cara vindo aqui. Que morreu, ó. É, espideiro, velho. Queria matar todo mundo. Ô, louco. Ó, espideiro eu peguei aqui, hein. Que tal coisa que tinha aí em cima, né? O meu dedo veio seco pra entrar aqui, se f***u. Se eu 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 f***u. Eu não tinha ouvido ele não. Eu não tinha ouvido. Eu não tinha ouvido. Ó, o cara saiu de lá. Há um ali, ó. Vai lá. Vai lá onde estão? Estou de lá, eu vou matar ele Peraí, 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 segura, segura Peraí, dá pra ir Peraí, prezador, prezador, tá vindo aqui, hein Peraí, 3, 2, 1, fui Ele entrou, Léo, ou não? Ele entrou? Ou só atirou? Aí, ó, ele aí, ó o Tiagão, e aí, beleza, mano? Valeu? Valeu? Beleza E galera, aqui eu finalizo o vídeo aí com o Tiago Aranha Mostra o rifle pra galera aí, Tiagão Tá aí Ó, rifle sniper SSG10, igual o do Brabo O rifle sniper da Rossi Do Novit, né, importado pela Rossi E aí, Tiagão, o que você achou? Cara, impressionante aí o rendimento aí Já joguei com outros rifles já e sem comparação Sem comparação, galera O fuzijete aí, você é doido, brabo demais Mostra a coronha aí Coronhona brava Dobrada, dobra ela Aí, galera, pega isso aí, ó Fica bem curtinho Olha que show Top, top Agradecer aí a galera aí Pedrão Pedrão Tem que te ajudar, o Pedrão ajuda a nós Segue o canal dele aí que só tem a ganhar aí, hein Tamo junto Valeu, irmão Valeu, mano O agulho, você deu uma rajada nele? Dei Atira, segura o dedo Tá aí, tem que pôr com a bolinha E como prometido Todo final do vídeo Eu mostro um pouquinho ali da resenha com a galera Então não se esqueça Deixa o like E veja se você apareceu no vídeo Deixa aí nos comentários Tamo junto Jete Para o Angry Nose Do Marcelão Mostra o Marcelão aí, ó A MK23 Com uma pimentinha da KPP E é isso aí, galera Tô com o Proz Sniper aqui Trouxe o seu rifle Sniper L96 daí Pra gente dar aquele grau no FPS Melhor kit de upgrade aí De aumento de performance Valeu, irmão Obrigado Bora, vamos lá Aqui, ó Braba Só rifle Sniper braba aqui, rapaz Agora vem Ficou sozinha Ficou sozinha Ficou sozinha Essa arma aí não adere, cara? Não, mas aqui vai ficar bom Quando vira ele ao contrário Ele sai, ó Aí Valeu, irmão Valeu Obrigado, viu? Basta do Marcelão Como é que? Vamos por a... Por a... Verde, velho Tom, filma aqui Ah, pega, né Ficou lá aqui Pode ser... quer ver onde você pega a mão é aqui, né? Pode ser aqui, ó. O pretinho aí, ó. Aqui fica legal. Fala, galera, quem que eu tive a honra de encontrar aqui? O Marcelo. O Marcelo aí tá lá no nosso grupo dos apoiadores do canal. Uma das AM24 aí mais top que eu já vi, hein? Olha o trabalho que foi feito. Colocou todas as peças estéticas aqui da KPP, o canisterno de carbono, fez uma pintura, colocou o Knob, muito show esse Knob aqui também. E agora a gente vai fazer aqui o upgrade master de alcance e precisão, aumentando a performance do brabo aqui, hein? 50 FPS a mais só por causa do adesivinho. Valeu, meu irmão. Obrigado pela força aí, viu? Prazer. Prazer, irmão. Tá bom? Beleza? Acho que não vou levar um adesivinho aqui. É, não. Vamos colar aí já. Vamos colar já dublando. Lá pro interior. Tá da onde? Estamos aqui com as corpos aqui lá de Tararé. Tararé. Autoskill hoje. Cê sabe. Valeu, meu irmão. Olha o brabo aí. Olha o aranha aí. Fala, meu irmão. Beleza? Tá bom? Prazer. Prazer, nosso. Vamos dar um videozão pro Pedro aqui. Vai, Pedrão, ó. Olha o Pedrão. Essa amizade a gente tem que criou, hein? Olha o meu irmão. Tchau. 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 errado mas ou nunca